Já estamos de volta. E com um pedido muito especial às autoridades do Vale do Rio dos Sinos e à sociedade em geral, para que limpem o Rio dos Sinos e fiscalizem, porque é a nossa única fonte de viver. A sociedade tem que participar deste projeto, obrigatoriamente. Este painel aqui, às minhas costas, não é apenas para enfeitar aqui o estúdio, mas é também para dizer da nossa ocupação com o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é salvar o planeta, a nossa casa e, aliás, a única do mundo terreno. Vamos tomar tenência sobre este assunto. Vamos ouvir. Eu sou do Sul, do Elton Saldanha com o Chiquito e o Grupo Gordoneio. Pé no Estribo, do Cristiano Quevelo, com ele. Fandango em Soledade, do João Luiz Correia, com o Grupo Camperismo. Vamos ouvi-los. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. Um dia partiu e o sul foi, não me lembro quando. Fiquei bandido lá fora, era um bandido sem bando. Eu era um pé sem espora, com a vida me atropelando. Saia e bebia uns vinhos, pra ver a vida voando. Devia pelo caminho perdido, me procurando. E não tem nada mais lindo do que o amigo voltando. Por isso de vós meus dias escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo. Sismo e prozeio solito quando uma gana me puxa. Uma saudade avoenga me atenta, se faz de bruxa. Mas só quem teve um cavalo conhece vida gaúcho. Acerca a guarda do grão, alguma trilha decora. Gaúcho não anda perto, se anda não se consola. E até a lembrança do porto, pereçam tanto maçola. O porto era da fazenda, rei no mesmo só eu. Que passo a vida ensilhando cavalos que não são peço. E quando ganho um relício, lhes digo graças a Deus. Por isso de vós meus dias escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo. O patrão vendeu o potro, como quem me apaga um pulso. Que empilhou nunca de estar, senti saudade de um luxo. Anda um cavalo esta hora com saudade de um gaúcho. Perdei sem seguir buscando por esses campinhos galos. Dormir em cima da encilha só pra acordar com os galos. E andar cantando o rio grande só pra esperar meu cavalo. Por isso de vós meus dias escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo. Quando encontrar o meu cavalo. Vamos a andar na fronteira do meu rio grande. Vamos a andar na fronteira do meu rio grande. Fruntão de mi soledade na castela do portão. Vinde semana esse campeão se apaixona. Vindo aqui de cordeira, já me alegro o coração. Vindo aqui de cordeira, já me alegro o coração. Tem mulher, velha, moça, nova, bem parceira. Tanto ao mundo dançou no meio, das velhas vão pelas beiras. Vim lá de fora tampado tem judiaria. Pra dançar com essa curia no balanço da bandeira. Vim lá de fora tampado tem judiaria. Pra dançar com essa curia no balanço da bandeira. Vim lá de fora tampado tem judiaria. Vim lá de fora tampado tem judiaria. Pra dançar com essa curia no balanço da bandeira. Vim lá de fora tampado tem judiaria. 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 Pra dançar com essa curia no balanço da bandeira. Tem mulher, velha, moça, nova, bem parceira. Tanto ao mundo dançou no meio, das velhas vão pelas beiras. Vim lá de fora tampado tem judiaria. Pra dançar com essa curia no balanço da bandeira. Vim lá de fora tampado tem judiaria. Pra dançar com essa curia no balanço da bandeira. Chegamos ao final do programa. Trazendo para os senhores uma mensagem de consciência patriótica e artística do campo nativista do Rio Grande do Sul. Vamos nos preparar para a eleição. É um ato importante que passa na vida dos brasileiros. Vamos tomar consciência disso. Olha que a violência está tomando conta do país. Nós precisamos mudar. Esse pessoal que está aí administrando o país, que está com um problema seríssimo, um comprometimento no campo moral. Bom, Patrício, muito obrigado pela tua sintonia. Saúde, paz, alegria, desejo sinceramente. Eu voltarei novamente, se o patrão me permitir, para educar e divertir. Bom dia, minha gente. Cavalo sem raça não vai galopar Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Cavalo sem raça não vai galopar Cavalo-se. Cavalo sem raça não vai galopar